Pode brincar A gente se encontra em outra ocasião Na festa de mim, na festa de peão No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Pode brincar Eu te conheço, sei jogar teu jogo Sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo e vai quebrar a cara Quando me ver escapando entre seus dedos Ou dividindo os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa de mim, na festa de peão No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa de mim, na festa de peão No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Então fica... O mundo é tão pequeno afinal